O Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima semana o início do julgamento de 100 pessoas denunciadas pelo envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. O julgamento será realizado no plenário virtual da Corte entre 18 e 24 de abril. Na modalidade virtual, os ministros depositam os votos de forma eletrônica e não há deliberação presencial. Os casos que serão julgados dizem respeito aos primeiros acusados que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República, em janeiro e fevereiro, ao participarem da invasão e depredação das sedes dos três poderes. Os denunciados respondem pelos crimes de Associação Criminosa Armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Conforme o levantamento do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos, dos 1.400 presos no dia dos ataques, 294 permanecem no sistema penitenciário do Distrito Federal. Os demais foram soltos por não representarem mais riscos à sociedade e às investigações.